Oi pessoal, Rabino Jacques, estou aqui em Roma, acabei de sair do Coliseu, que eu acabo de descobrir, lendo lá, que ele foi financiado com o espólio do que os romanos tiraram do Templo de Jerusalém, e agora eu estou aqui num lugar que pra mim, esse aqui ó, é o Arco de Tito, um lugar que pra mim é, não sei se dá pra vocês verem, pra mim é um lugar tão impactante, emocionante, como foi pra mim no ano passado ver o Hall, onde fizeram o primeiro congresso sionista mundial. Esse aqui é o Arco de Tito, que foi criado quando Tito destruiu Jerusalém, aqui ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho, aqui tá o fórum, esse é o fórum de César, e deixa eu tentar olhar por aqui um pouco, pra Trão, e aqui, vai dar pra vocês verem, e atrás está o Coliseu, e o interessante, vou voltar aqui ó, não sei se dá pra vocês verem, é uma imagem do, imagem do general romano com os escravos judeus que ele trouxe cativos, com a menorada. Pelo que eu entendo, é a única imagem que existe real de uma menorada antiga, que prova que assim se via a menorada, é essa. E pra mim é interessante, e de certa maneira enervante, ver que por toda a Europa, né, sempre a história dos judeus é sempre uma história de desgraça, né, sempre uma história de ser conquistado, de ser vítima, porém, a verdade é outra, né, porque os romanos já não existem mais, isso já foi falado muitas vezes, né, enquanto que nós judeus ainda estamos aqui. E nada me deixa mais bravo do que ver esses babacas, esses guias, todos ao meu redor, falando dos judeus como algo do passado, quando na verdade estamos ainda aqui, né. Às vezes você vai no gueto aqui de Roma, que eu estive ontem, eu coloquei algumas fotos no Facebook, é um lugar super bacana e cheio de gente aí. Na escola, com criança, menino andando com kippah, restaurante kasher, etc. Falar nisso, o prato judaico famoso é, como é que em inglês se diz? Artichoke, alcachofra, frita. Que é uma merda. Não caia nessa. Se um dia vier pra Roma, ou pelo menos saiba que você vai comer alcachofra frita uma vez só. Na verdade, você tem que comer ela duas vezes na sua vida, a primeira e a última. É muito ruim e caro. Mas enfim, estou aqui, ó. Pra mim isso aqui, volto a mostrar pra vocês de novo, dá pra ver os cativos trazendo a menorá. E o mais bacana é que eu escutei que uma vez teve um israelense que veio aqui e pichou, né, com grafite, com spray. Am Israel Hai. O povo do Israel vive. Isso, portanto, é isso, né? Eu vou lembrar pra vocês que o povo judeu é esse povo que está sempre morrendo, né? Sempre estão nos matando, querendo acabar com a gente, mas a gente ainda está aqui. Bom, é isso aí. Shalom desde Roma. Tchau. Tchau é bacana, né? Porque é italiano. Tchau.